O vídeo, uma live né, é uma live, tamo de novo com mais uma live, que eu só faço live, porque eu não gosto, eu tenho preguiça de editar os vídeos, e live não precisa ser editada, né Então tá né, então bora atrás de uma vitória ruim, eu tava jogando uma dupla, mas eu ganhei ela com a Guiara aí, fala aí Guiara Ah, você não dá pra falar porque você tá com o seu coisa, seu fofo, é, você colocou permiti? Deixa eu ver se eu coloquei permiti Eu tava jogando uma partida aqui com a Guiara, aí eu esqueci de gravar pra vocês, né, ganhou bem bonito, fiz 4 killzinhos na, aqueles killzinhos, sabe, aqueles killzinhos Aí, ó, fala aí Guiara Ó, agora sim tô com bala de rocket O cara morreu pra 6, e o NGT mata ele por causa do canhão de mão, que eu tinha É, ele quase ficou meadaço Velho, sabe aquela tristeza quando você vai pro baú e vem moita, é aquela tristeza, você sabe, né Eu gosto de moita Eu sou o Zé Moitinha, tá falando o que aí? Ah, pelo menos você sabe jogar, o bote nem joga, sabe? Quer moita? Pegar uma moita não vai fazer bota nenhuma Eu pego a moita, uso ela e... e ruxo nos cara É, eu fiz isso já uma vez É escroto de moita Se tu quiser moita, vem aqui Eu tô indo É escroto jogando de moita, eu pego a moita em vez de ficar escondido, não, ruxo nos cara Ah não, achei uma moita já É isso que eu faço, ruxo nos cara Não, mas o difícil você não consegue ver direito Eu acho melhor os bonecos de neve Ah, bonecos de neve nem pra secar a arma Pegada lendária Eu tô de pão pé azul É legal, é bom porque você pode prender os cara também com bonecos de neve É, mas aí quando você atira nele, não é pra dano Oh, e na época que tinha metralhadora leve, você não tava dizendo nada É secador de cabelo? Sabe aqueles moleques retardados que nem miram, só atiram? Ah, esse é você até hoje Não, eu mesmo Tipo, ele literalmente nem mirava A única coisa que ele fazia era apertar o gatinho Nem se o cara tivesse de shot Ou tem uma construção aqui na minha frente Não, tipo, vamos dar uma visão O cara tava de shot E ando do lado dele Ele nem mira pra tirar Ele só fica apertando o gatinho Até acabar a munição Ah, tipo eu Depende, né? Depende da hora que eu tô Se eu tiver de minigun Se eu tiver de minigun Eu faço isso, mas Não tem ninguém assistindo minha live Eu posso dar um recado pro pessoal que tá assistindo a live Não tem ninguém assistindo a live Eu vou postar a live A live A live vai sair A live vai sair Não, a live vai estar ao vivo Mas não, a live já tá ao vivo Mas aí quando eu cancelar Ela vai ter a live Ela já tá no canal O equipamento tá bom Eu tô vendo que eu vou tomar um filho de nada Bota logo Pode aparecer no canal Bora pra safe? Então, eu tenho dois pegs Vamos lá pra safe Peraí, você iniciou uma live Mas tipo, não é uma live? É uma live, cara Tá ao vivo Dá pra você entrar aí no meu canal Agora você consegue ver Eu tô indo pra safe Falou pra vocês Ai não, não acredito O boneco de neve tá fazendo bullying com o urso Ah, é Não pode fazer bullying Olha aqui, eles estão fazendo bullying com o urso Não, sem bullying Eu também tenho uma fenda Porque é usar fenda ou pede Eu quero usar fenda, ela é mais fácil Então vai, entra cá Eu tô indo com a guiar, entra cá Eita porra Eu derrubei vocês Vai, 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 vai logo Não, a guiar que derrubou Vai lá, cara Você é roitinha Tira, eu levei lá Bora, bora Só não quero levar dano Espera Já passou o cara aqui Eu sei Beleza Adorei o tiro que você deu agora Vai, vamos Cadê a fenda? Olha, ele é a moitinha de paraquedas Não, a guiar não tá conseguindo tirar o aceito Olha onde é que ele tá Por isso que não é que eu vim pra cá Pode, já tá mais fácil Tem um quadro de ajato aqui Pega ele Normalmente Se não tiver que fazer Vem que eu vim aqui comigo Vem Não, olha, vou estar na aceito mesmo Que como que ele vai fazer o com O amonto 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 E grau, grau Se você tivesse aqui Você podia ter pegado a pump nova Que ele veio no baú Nossa Eu vou matar esse cara aqui Que tá sozinho Tentei? Finalizei? Tem dois para atirando em mim E vou vazar Se alguém, tipo Quando essa live Não ser mais live Vocês são vivos Eu acho que eu não só Tem uma coisa que poder falar Beleza Vamos lá Vai chegando Ah, beleza Eu uso sozinho O time me abandona Eu não te abarrolei Ai Chega aí Boa Cadê o cara agora? Aqui Toma Boa Vem em cima Eita caraca Posta merda Olha a C Tá aí Cadê a C Cadê a pena Quando nós precisamos, né O jump Não adiantou em nada Ele tá Focando em mim Eu sei Eu já vou tentar Ajuda aí Ajuda aí Ele tá vindo aqui Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda Eu não tô vendo Ajuda 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 Prefere Pra olhar Pra alguma Arra Ver que você tava Olhando E o que eu Olhar Pro seu amigo Ô Quita 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 Precisamos Daquilo É verdade Vai logo Cara Ele vai pegar Do que o outro Não sei É mas ele não Pegou Kill Se todo mundo Fizesse isso O mesmo Cara ia ganhar Na verdade Todo mundo Ia ganhar Porque todo mundo Ia sair Quitando Que tanto Que tanto Se alguém Fizesse Quitando É se o cara Se o cara Já se Com o estilo De cheio E vi Delícia Aqui O cacau Ele viu O cacau Ele nem pensou O aviar Não tá conseguindo O bora Jogar um criativo Cara Eu não vi Você olha Bora jogar um criativo Eu falei Eu achei Que você tava Falou Bastante Nossa Eu queria Comprar De 15 Conto Não achou Tem um negócio Chamado Mini mapa No canto Existe um Negocio Chamado Mini mapa No canto Da tela Eu não olho Vai com a porra Desse Marbre Ah Só olha pra que Ele tava olhando pra porca Esmarbre na hora Tá rolando pra porcarinha Da escada Que eu vi Ô vai Coloca aí Pra nós jogar Coisa Criativo Pra matar vocês E coloca Eu não sei se eu comprei essa doce de DJ Ela é muito cara Mas eu quero comprar o próximo passe Eu vou comprar o próximo passe Eu vou comprar o próximo passe quando eu lançar Se tu conseguir comprar a skin do marshmallow na hora tu vai conseguir comprar o passe O passe é 950 o passe aqui Eu tô com mil Eu tô com mil e duzentos Dá pra me comprar já o passe Vamos entrar na ilha de quem? Sei lá na minha Peraí Não agora Agora Vai dar tudo certo lá Não dá pra me construir Não dá pra me quebrar E não dá pra me intimatar Aguiar Você tá bugadaço Eu não tinha adicionado ele Vai Aguiar Deixe desse jeito aí Só libera pra nós Coisa Aê Vou criar Nossa O que é isso aqui? Uh São coisas novas Eu já vou criar o meu baú Pra que eu criar o baú? Pra mim Pra mim Pra o que? O que? Pra o que? Pra o baú Eu vou criar a minha casinha aqui Não tem o que vocês querem pegar o baú Vocês podem pegar o baú Não, mas vai começar o game Pra que? Não vai adiantar nada Aí sim Pra ninguém voar Não posso desabilitar a minha edição também Esqueceu? Vai O baú já tá criado Não vou iniciar o meu jogo não Ah, vai logo Iniciar o jogo Coloca o jogo logo Eu posso desabilitar a minha edição Mas vai logo Iniciar o jogo Que é melhor Velho Se eu não vou voar Você não vai voar Vai iniciar o jogo pra quê? Poder ficar de enfeite? É Pra ter iniciado o jogo Não, mano Não vai adiantar nada Se eu poder Tirar Ai, eu adiantar Tá Já todo mundo criou o baú? Já Peraí, vou criar o meu Peraí Vamos abrir também Porque a gente não pode mais construir Esse é o meu baú Ah, eu não consegui fazer o baú Volta aí os negócios Eu não consegui fazer o baú Eu não consegui nem construir Ah, velho Deixa logo Vamos fazer logo Vamos fazer treça normal, velho Eu dei A gente que fica fazendo Olha, ele abriu o baú Vamos fazer treça normal Vamos fazer treça normal, velho Eu esqueci de pegar a Snap Mas beleza Eu vou ser estilo ruchador É treça normal Ô, para aí, ô Ainda nem começou Não é para iniciar jogo, velho É só treça normal Então eu vou logo para ninguém voar E tira o celular de todo mundo Isso é infinito Recursos infinitos Tira o celular de todo mundo Porque aí, vai ver Porque eu peguei um negócio aqui Só para aí Porque o senhor vai atrapalhar Tira o celular aí Pera, mano Não estou fazendo algumas coisas aqui Achou Não sei o que é tanto Você só não concorda com nada Ô, louco Até ficar indo para mais um lado Ah, é agora A gente não consegue nem construir Então, por isso que eu falei É poder ser trito normal, velho E cadê? Porque eu não consigo construir Porque se eu tirar a edição de vocês Vocês não conseguem construir Então que tal você colocar o comercial game Velho, pelo amor de Deus Chega de três escuras E vem fazer trito normal logo, velho Chega de três escuras Sabe o que é não dar? Não dá Entendeu? Pega lá E não pega essas armas aí Ah, esqueci de mudar de equipe Igor, já é o robô E aí, eu Calma Tudo de equipe aí, cara Eu mudo aqui Deixa eu mudar Eu ia matar em você Espera aí Espera aí Espera, mano Igor, caraca Não dá, velho Aprende eu brincar Ah, eu vou começar o game Meu Deus, velho No game ninguém constrói Eu tenho que começar o game E não Acabou Não Sabe o que é Eu sou de escada Não, agora Eu sou de nada Ô, louca Cadê? Vai logo, bora começar logo esse game Vem começar o game Acabou Sabe o que significa não Acabou o que? Eu tô conseguindo Não é pra voar, cara E dá pra construir? Meu filho Já falei que não dá pra não fazer as duas coisas em um tempo Sabe o que significa não? Não é não Ok? Não é não Deveria ter botado os preços no bolso Oh, eu não consigo construir não Não sei Oh, tá tudo não conseguindo construir Menos eu Que triste Ah, mas tem preso aqui é por acidente Não consigo sair do lugar Eu não consigo nem construir Não, literalmente eu não Não dá nem pra me atirar Ai Daí pra me atirar Não dá pra não fazer nada Eu não entendo Quando a gente dá ativo com a pump nova na cabeça Às vezes tem 57 Agora quando a gente dá ativo com a pump nova Eu tiro a 100 Aham Não consegue atirar, né? Não, mas eu não consigo conseguir Não, mas eu não consigo conseguir Não, mas eu não consigo conseguir Eu falei pra parar de voar, cara Ah não Eu não te matei voando Eu te matei no tempo Não, não Matou eu voando Ah, metralhadora Metralhadora leve Sério, isso, velho Não dá nem pra mim Sério Ô, por que eu falo que você não consegue construir aqui? Tua, por que você não cala a boca? Porque eu não consigo construir Por que não? Porque eu não quero deixar você construir Eu quero com a metralhadora pesada Não vale, ô Ela é muito apelona Ninguém falou que não fudiu Não pode agora Não pode agora Ah, eu não vou pegar Eu não vou pegar Ah, 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 eu não vou parar de jogar com vocês Sou um jogador normal Vocês são muito robôs O outro cató a roca É? É, ele puxou a boca É, ele puxou a boca É sério? Ah, ele está chorando o canto? Não, eu só peguei O migrador aleijado é pela Não, é só uma pelatória Ah, nessa Ah, não, vamos ver a garota Ah, louco, você está muito chorando. O outro não quer... O outro... É uma perna só, assim, como bazuca, né, porra? O outro não deixa nem eu construir. Ah, mano, ninguém manda você. O cara fica falando... É, mimimimimimimim, eu quero fazer aquilo. Faz isso, faz isso, faz aquilo. Porra, né, você não sabe nem mexer Não sabe nem mexer direito Porra, não tem opção, velho Eu tô com cima de frente Eu tô com cara de um vídeo Ah, não, tira essa metralhadora Pesada Porque eu tô te dando um tiro na cabeça e não morre Eu usei ela, pode aprender Aprenda, todo mundo usava isso na parte Se for nada, se você não Todo mundo usava, não usa mais E agora tem um barquinho, então quer ter que dar falta de novo Um barquinho? Um barquinho? Meu filho, olha quantos danos que o criador atira, mano Eu vivo como dido esse barquinho Pô, coloca pra me quebrar e construir, cara Vai parar de explorar Vai começar o game? Então não Então não O cara vem de rocket Vai logo Vai, para de graça, Guiar Chora não, bebê Calma lá, cadê o aviário? Cadê o aviário? Calma lá, cadê o aviário? Eita porra Eu matei o cara errado Então vai logo, Guiar Comece esse game Os caras ficam toda hora com o truco de arma Ele vai, cara Eu posso puxar uma 5% do P90 Ele vai puxar, mas eu quero esperar E ninguém pode me desligar Tira, mas tira Tira, tira Eu não consigo nem quebrar, cara Eu quebro o braço do P90 Pronto Quer ou não? Responde Por favor Quê? Eu quero Eu quero Eu quero Nossa, que babaca Entendeu por que eu não queria ele na barra? Você sabe que eu era boa vantagem pra destruir o principal na indulgência Agora você não tem mais nada comigo, não Agora você não tem mais nada comigo, não Eu tô atrás do baú lá, ó Tranquila Vai logo, Guiar Coloca pra me construir Não Não quero Não chora não, bebê Para de chorar Uma Guiar chora demais, ó Para de chorar, Guiar Por que você não fala a boca? Por que você não fala de ser noob? Meu filho Ou eu boto o celular Ou eu boto a China Ou eu boto a China Tira o celular É, cara Tira o celular de todo mundo Olha, vai me expulsar da party Tira o celular 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não gosto de aguiar. Eu quero entender qual o cérebro dele, tipo, não quero iniciar o jogo porque não é bom. A gente pode construir, a gente não consegue voar e todo mundo vai ter a sua carinha bonitinho. Não fica toda hora trocando de arma. Vamos jogar uma dupla. Você tem que salvar o mundo? Quer jogar? Bora lá. Bora, deixa eu entrar aqui. Eu quero ir para o mouse b-bug para ver se eu compro ou não compro marshmallow. O aguiar daqui a pouco ele vai tentar entrar na mão da mensagem, porque ele não sabe porquê os direitos dos amigos. Porque é sempre a mão da mensagem, você não tenta entrar na mão de amigo. Aí resolve, você não sabe se o botinho outro e vai tentar entrar na mão da mensagem. Eu tenho que fazer a missão com o construtor. Deixa eu ver minhas missões. É, eu tenho que fazer três missões com o construtor. E as outras missões... Não, eu não uso o construtor. E tem que fazer quatro defesa de escudo, então vai ser... Sem... Cento e cinquenta. Vou ficar com trezentos e cinquenta V-Bucks. Aí mais a missão diária de amanhã vai dar... Quatrocentos. Eu não tenho mais missão de V-Bucks, não. Herói, não. Cadê V-Bucks? Entra aí. Eita porra, larguei. Bem desolvido por ela. Oxe, início. Espera aí, vamos... Não, eu vou te deixar com o líder. Dita da missão, eu vou te deixar com o líder. Eita porra. Vai que tá na missão, não no grupo. Pronto, agora tô no grupo. O líder é o líder, eu tenho que fazer a missão só. E você é mais fraco que eu. Que nível você é? Eu tenho vinte e eu tenho vinte e muito poder. Mas eu tenho vinte e oito, eu tenho vinte e oito. Ai, que nível você é? Tô nível noventa. Eu tô nível noventa e cinco. Porra, todo mundo me passa de level, só que eu tenho mais poder que o pessoal. Ô, eu tenho que completar. Eu nem faço as missões floresta. Pre... 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 É, sai. Ó, quer apostar... Ó, você já... Você bloqueou o Aguiar, algum negócio assim? Não, eu não... Eu gosto do Aguiar. Quer apostar que daqui a pouco ele vai dar... Ai, vai ser dito, meus amigos. Ai, vai ganhar comigo. Ai, 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 porque ele... Ele vai se for me chamar, meus amigos todos. Só para ele, meus amigos. Um dia eu tava muito boa, lá, entrei na parede dele e tava vivendo comigo dele e ele perdeu mais uma missão. Cadê as áreas urbanas? Vamos fazer essa aqui, ó. Uma lema normal de graça. Eu vou pegar aqui minha lema normal de graça. Ai, depois ela evolui para a parata. Meu Deus, eu já peguei quatro lema dessas de graça. Eita, porra, laguei. Puta merda! Yes! Olha, quanto item vem na... Vem na joga dourada. Ah. É só o tempo. Oh, well. Don't fear. Yes! Yes! Hey! Oh! Swing! Ah, I'm feeling lucky. Oh, lucky you! I got the goods! Meu Deus, não acaba, Liana. Ah, eu não sei se eu tenho vontade. Vamos fazer o seguinte. É... Você... Você consegue melhorar a construção até esse nível. Até o nível 3. Ah, então não, né? Eu tenho... Cara, é... Eu... Eu... Dava pra mim ter mais. Só pra não descobrir ainda onde tá aquela árvore de habilidades. Eu não acho mais ela. Eu esqueci onde é que ela tá. Eu queria saber como que faz pra eu completar as missões desse livro aí. Eu ainda tô naquela lá que tem... Uma lâmpada que tem que achar os negócios de comunicação. Ó, o ponto... A página... É, isso aí. Que são as missões? É. Mas nunca acho. É, as... É... Em que a... Eu acho que é na área urbana. É, área urbana. Área urbana, então. Eu achei 3. Faltava só 2. Eu não encontrei mais. Ó, tu sabe alguma das vantagens do fornecero? Não. Entra aí na partida, eu vou estar te esperando. Eu tô entrando. Eu já entrei, eu tô aqui nesse palco, esperando. Eu tô carregando. Chegou? Não. A amiga já chegou. Aí, cheguei. Olha esse cara fornecero. Não, é que eu vou pegar. Vai, você... Oh, tira o olho. Sai. Sai, para. Para, idiota. Eu vou tirar mais uns amigos nesse aí. Para. Ah, chega. Vou tirar uns amigos. Pode tirar, cara. Eu tenho 15 e poucos amigos. E eu tenho mil e poucos. O que acontece é isso. Oh, valeu pelo material. Tava precisando. Ah, eu já ia te dar a parte de você fazer a base. Mas agora eu vou tirar. Oh, que nem essa picareta. Ah, a minha também. Eu sei lá como é a picareta. Eu por... Eu por personagem. Você tem Scar? Eu não tenho como construir ela. Oh, você tem... Oh, você tem bala de 12 para mim? Não. É que eu não posso construir. Não tenho madeira o suficiente. Eu ia tirar se eu tivesse mesmo. Eu acho que eu não tenho mesmo. É porque a minha shot é uma shot que é barrigada. É maluco. Oh, sorry. Oh, cadê esses pôr de exclamação? Oh, amul. Vira aí, canil. Incoming! Ah, deixa esse cara morrer. Eu sou tão vacilado que eu deixo sobreviver de se morrer. Você já achou o negócio? Eu tenho que fazer quase defesa de escudo. Mas tem que ser aquele escudo mesmo. Ué, faz um bem fraquinho. Porque você tem que matar só dois. Mas só dois, negócio. Eu ainda quero fazer quase caralho. Eu quero fazer quase caralho. Cadê? Eu quero fazer quase caralho. Toda vez que eu uso. Eu quero achar... Ah, cadê os pontos... Cadê os pontos amarelos? Exclamação. Aqui é o negócio. Olha, tem um cara vendo minha live. O cara que tá vendo minha live. Beleza. A guiara, eu roubei seu amigo. Aqui é o atlalho. Abra a missão de controle. Quando você tá pronto para começar. Essa é a classe, agora. E roubar aqui no final de a mano. Mas aquela, ela? Aquela deu um pouquinho de material. Ô, traz um negócio aí pra fazer coisa? Não, ela chama nenhuma. Traz os negócios azuis aí para completar o coisa Nossa, ele deu um riso aqui, que medo Acabei de ver um míssel daquela bruxa E nem Deus vai acreditar no que acabei disso Até é um, seu presidente Pô, cadê outro negócio azul? Ó, 29 Já tenho 29 sobre-eventos salvos, tem que se bater 50 E eu não salvo sobre-eventos Ninguém fica para trás, está de 3 Tem que salvar 45 Ah, é, no meu, no meu, no meu Na minha linha de assassinamento fica todo mundo para trás E eu que não vi, eu vou embora Pô, vai, pedi para começar o negócio logo Agora vem a gente me ajudar a defender Eu tô morrendo de medo desses zumbis, eles podem me matar Socorro Eu sou um construtor, eu posso, é, arrumar seus canos Uh, agora eu pulo mais alto? Não Oh, você poderia me ajudar, né? Sete minutos Aí vai faltar só mais uma missão para mim fazer as coisas Isso aqui é o quê? Ah, eu tô morrendo de medo 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 Nossa, deixa eu ver quantos que eu tenho desse Não tá, cara, eu tenho dois passos de medo, mas por cima é roxo Nossa, meu Você tem isso aqui, ó Eu roubei do amigo meu Eu roubei do amigo meu, ele jogou no chão e eu peguei pra mim Ele jogou no chão, ele tava querendo trocar por uns materiais Ele colocou no chão, eu peguei e vazei E ainda por cima é lendário Eu sou um bom amigo Bora jogar beisebol Vem, pode vir Nossa, gente, ó Vai, cadê, aqui, esse aqui é meu Olha lá, olha a bola É touchdown Vai explodir Falta quatro minutos, aí vai faltar mais uma partida só Quando é pra apelar, eu gosto de apelar A próxima é a duas Quando é pra apelar, eu faço uma dança mó rara Só que os lados não sobram, não é nem um pouco Se eu não fazer primeiro Boa, agora é minha vez Vamo lá Cadê? Pô, por que ele não sai daqui? Não, ele não consegue sair daqui Vamo lá Aí vai, vou pro gordão, hein Nossa, o gordão vai longe Peraí, deixa eu fazer uma ração Não mata ninguém Deixa eu fazer uma ração Pode Pode, deixa eu fazer uma ração Não, come Estou voando Agora deixa eu fazer uma ração Juntas a dormir, deixa eu fazer uma ração Vai lá Não, não, sai daí Vai, falta três minutos pra acabar Vem zumbiada Vem zumbiada Aí agora, ação Nossa Fiquei preso Abre lá Porra, eu não tenho uma arma de muito apesado Mas eu sou cumprida Você tem a missão de defesa de escudo, de tempestade? É Não É É, eu tô quase precisando É que eu tenho que fazer quatro Ah, não Só tem que tentar pegar a missão aleatória e ir ajudando os caras É Não, eu só pego a defesa de escudo Aham Mas é um cara mó difícil É um cara mó difícil Deixa eu ver Joga no chão Ah, é, olha o que eu tenho Olha, se liga Olha aqui, ó Vou atirar no chão, hein Olha na parede Fazer um beta aqui, ó Ele trocou no chão com o chão com o amigo Eu roubei Ah, aqui ó Ah, aqui ó Que liberador Eu sei Que liberador Que liberador Ah, olha, eu preciso de ajuda Ah, 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 eu preciso de uma arma que eu gosto mesmo Minha primeira temporada Foi retirada, era muito roubada Minha câmera creme Toda vez que eu carrego o trigo da arma Ah, eu vou rebater aqui, ó Vai, olha lá Vai, olha lá O zumbizão ali, ó Vai Ah, eu enri o oço Vamos lá, filhada Aparece Eu quero usar minha de rei Aí vai E lá, vamos lá E acabou Vamos lá Só preciso de mais uma Com o construtor, aí acaba Só mais uma missão, construtor Eu já vou fazer o Fjort Knight Também conseguiu o Krampus Só acabou de estar aqui Vendo um cara Vendo de resto É eu Agora estou nível 96 Cara, eu acho que eu vou começar Vamos carregar Um moleque de três de poder Três, porra O que? Um moleque que tinha três de poder Ele queria me ajudar Porra, sério Sério Ele queria por quê? Porque ele era fraca e ele estava com preguiça de fazer o jogo Ah, eu também faço isso Mas também eu perco às vezes Só falta mais uma missão Aí eu completo Aí eu vou ganhar 50 V-Bucks Eu não tenho mais missão de 100 V-Bucks Pronto, vou pegar minha revolução Deixa eu ver se eu posso comprar Pela ali Não, daqui a uns tempo eu posso comprar mesmo É o... É o... Deixa eu ver se eu estou aqui Já volto. Eu ainda tô gravando. Ah, eu tenho sim uma missão de coisa. De 100 V-Bucks. Mas primeiro eu tenho que fazer essa daqui de... De controlar os negócios. Aí a próxima é a defesa de escudo. Aí eu ganho 100 V-Bucks. E o manual pra me construir esse cara. Oh, me ajuda eu a completar essa missão aqui, cara. Qual? Vamos lutar com essa estômago. Vai variar um alto salagando. Vem, cara. A de encontrar os rádios lá. Mas você pode saber onde tá os alguns rádios. Onde mais ou menos fica. Mostra aí fora do mar. Achei um. Parece que nós temos um. Veja. Ah, tem que achar em uma única partida. Por que não está me olhando? E aí. Ah, tem que achar em uma partida. Está me olhando? O que é que ele estava falando? Ou talvez eu estou comendo? Denis, resta onde você está! Eu não acho que você lembra. Eu já encontrei dois, faltam só mais três. Eu vou explorar uma mina, galera. Pra que você vai explorar uma mina? Porque eu preciso de uma praça ou cobre pra fazer uma espada lendária. Então tá, faz uma espada lendária pra mim. Que eu tenho tudo isso. Só de ferro eu estou cheio. Tô cortando o mesmo pedacinho. Eu precisava que fosse anoitecer, aí eu ficava mais rápido. O que é que ele vai explorar? Você tem a esquina do Lupino? Só com o Lupino. Eu não vi, não. Eu prefiro... Eu não quis pegar... Eu poderia ter pegado a esquina do Lupino ou no... Já foi mais um. Já foi mais um. Beleza, cara. Brotou aqui e pegou o baú. É, beleza então. Não vem nada de bom mesmo no bom? Ó, falta só mais dois. O negócio daqueles rádios. Ó, esse que é o cara que tá na parede, que tá mal alagado? Ó, expulsi calo aí. O cara não fala e ainda pro cima tá todo alagadaço. Ó, expulsi calo aí, ó. Não. Achei mais um. Nossa, olha o áudio do cara, ó. Então fala pra ele arrumar... Fala pra ele arrumar o áudio dele. Ó, tem um aqui. Aí, ó. Falta só mais um. Você é tão estúpido, Dennis. Você só teve que entrar na minecart. Tem um cara assistindo minha live. Falta só mais um rádio. Olha, ele deve ter aquela cara, deve ter um rádio. Ah, tem que dar o que eu preciso. Aí, ó. Falei. Nessa casa que tinha o rádio. Pô, mata aqui o zumbi. Ah, cara. Não vamos ter uma vez. O rádio tá bem aqui embaixo. Ah, tá. Tá aí. Porque tem muitos zumbis aqui. É. Ei! Eu não estou indo mais. Eu tenho quatro. Completei. Denis, você me ouviu? Sim. Ok. Você está fora do rádio. Você precisa correr assim rápido que você possa. Que direção? Afinal do monstro? O que? O que? O que? O que? O que foi? Você está muito orgulhoso de você. Olha. Lars está vindo para você agora. O que você faz, não pare de correr. Vejo. Poço, há... Vинов, é? Foi muito重要 de um exemplo. Pronto de скорos міc간. Vamos terminar sua missão. Me relem 14. Diga um óleoil para o Atlângulo. Compre um controle de missão. B child. Quando estivermos pronto. Vamos terminar a missão cara. Nossa, ele nem me guia o negócio, ele já tá cheio de zumbi. Meu Deus! Falta dois minutos pra poder começar o negócio. Só daqui dois minutos dá pra fazer o negócio. Aí, bora. Ah, eu tô mais rápido agora. Até onde ele acerta. Nossa, tem que ver tudo com ele. 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 Não é. Não é. Ah! Não é deixa de rar. Tá saindo, vamos lá. Então, CS. Eu consigo matar o zumbi quando eu morro no banheiro. Então tá, só bora no banheiro E a volta Mexa, puta merda Vamos lá Mexa, puta merda Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?